Eu tô na rua, na lua, no mar, na ladeira Na sua guerra eu te encontrar, bobeira Eu tô na rua, na lua, no mar, na ladeira Tô na sua guerra eu te encontrar, bobeira Vou sair, vou passear, tudo pode acontecer Ai, meu viz se eu te encontrar, se o caminho for querer Eu vou sair, vou passear, tudo pode acontecer Meu viz se eu te encontrar, se o caminho for querer Vem cá, bacana, eu sinto que você me ama Meu coração não se engana, não dá pra disfarçar Vou embora, essa é que é legal, tá bom, a véspera Não deixo que nada impeça, deixo na sua monta Eu tô na rua, na lua, na ladeira Tô na sua guerra eu te encontrar, bobeira Eu tô na rua, na lua, no mar, na ladeira Eu tô na sua guerra eu te encontrar, bobeira Na palma da mão, quero ver Tira, tira o pé do chão Ai, 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 ai Eu sinto que você me ama, meu coração não se engana Não dá pra disfarçar Vambora nessa que é legal, tá bom a peça Não deixe que nada impeça Você amou na lua no mar